para a capital Campo Grande, vamos ao vivo agora com a participação do Gerson Vassoff. Oi Gerson, bom dia para você! Bom dia para você, Ana, bom dia para todos aí em Três Lagos. O destaque que eu vou levar para vocês hoje é na área da segurança pública, que pode estar um pouco comprometida aqui no Estado e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? O Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul, o Simpol, aprovou durante a Assembleia Geral realizada na semana passada a realização da operação Cumpra-se a Lei. O que é essa operação? Essa operação, ela vem aí primeiramente com um cunho informativo para orientar os servidores, esses policiais, sobre seus direitos e deveres, mas essa operação também estabelece o indicativo de greve dos policiais civis aqui em Mato Grosso do Sul. A decisão ocorre após as pautas salariais dos policiais não avançarem em tratativas com o governo do Estado. Eu ainda ontem consegui conversar com o Alexandre Barbosa, ele que é o presidente do Sindicato dos Policiais Civis aqui do Estado, e ele me disse então que o governador havia assinado uma carta de compromisso com o sindicato dizendo que deixaria o salário dos policiais civis de Mato Grosso do Sul entre os seis melhores do país, mas isso não aconteceu. Então, esse movimento Cumpra-se a Lei, nada mais é do que eles trabalharem dentro da legalidade, fazer apenas as atribuições, porque hoje eles trabalham algumas horas a mais por conta da demanda de trabalho, eles acabam passando os seus horários. Então, a partir dessa operação, eles vão apenas cumprir a hora de trabalho deles, mas também é um indicativo de greve ao governo do Estado, e ainda, segundo ele, tem um prazo de 20 dias para que o governo do Estado entre em contato com eles para tentar continuar essas tratativas e tentar atender a reivindicação desse sindicato para que essa greve não seja realizada. Então, em 20 dias a gente vai saber se vai ser, de fato, iniciada essa greve ou não, mas com essa operação eles já estão apenas cumprindo os seus horários e não fazendo mais jornadas extras e jornadas extensivas, como eles faziam antes. Ainda de acordo com eles, os policiais também vão realizar uma manifestação amanhã na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, durante a sessão plenária. Então, essa é a situação que ocorre atualmente entre as tratativas, entre os diálogos entre policiais civis e o governo do Estado, que por enquanto estão no impasse, e a gente continua acompanhando de perto aqui em Campo Grande. Diogo.